Seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RB Swing Visitando o nosso amigo Edenísio Luaninha, mostra para a gente ler esse lote aqui de leitões de engorda Ração no comedor lá, 24 horas Correntezinho ali, para ele poder morder, tirar um pouco do estresse Aqui nesse, outra baia dele É, um, dois, culturas matrizes Um da raça Pial, com Pietran Ele adquiriu o nosso amigo Flávio Herculano A outra Pietran Condorol, genética da RB Swing E aqui 100% é adquirido na RB Swing Ei meu amigo, tudo bem? Esse aqui é um cara meus amigos Nosso amigo Edenísio, empresário aqui da Saco do Vento É suíno cultor, é dono de sítio, o homem é completo Parabéns aí pelo maneiro e pela genética, viu? E muito obrigado por não receberem mais uma vez, viu? 100% quando quiser Aqui meus amigos, olha aqui que coisa linda aí Que adquiriu recentemente na RB Swing Então é uma pessoa que está sempre investindo na suinocultura E com certeza o resultado é imediato Nesse vídeo a gente vai falar várias dicas de manejo Por exemplo, aqui o aerocídio Que é isso, RB? É o prata, a matrizinha, o reprodutor Está com o ferimentozinho Você vai lá, dá uma xeringadinha ali Evita de estar aplicando medicamento, certo? Olha aí que dica de manejo top de ouro para vocês Esse aqui, com certeza vocês vão encontrar na cidade de vocês e no estado Aqui do lado nós temos esses outros porquinhos aqui Que é filho de TN70 Nesse aqui, meus amigos O nosso amigo Adeniso Há poucos dias teve um problema O que foi isso, RB? Aquela tosse que aparece de uma hora para a outra E como tratar dessa tosse? Como fazer a vacina para poder não voltar mais Fazer o tratamento Ele fez o uso aqui do Agemol Como funciona o Agemol, RB? Isso é um tratamento Isso é uma doença do pulmão E você faz três doses seguidas E três dias consecutivos Dá show de bola Lembrando que é sempre bom consultar o seu médico veterinário Aqui é o lote TN70 Para finalizar o vídeo Vamos falar desse aqui Outro lote de Leitões de engorda Já porquinhos de engorda Próximo é o abate Já olha aí Essa genética aqui é a Pietra P.O. Ele adquiriu lá em Flávio Herculano E eu frasso O qual nós mandamos um grande abraço O desafio diário que você fala na RB Fala para a gente uma dica de manejo Como nós tratar a diarreia nos leitões Como evitar a diarreia nos leitões Pois bem Como evitar é esse aqui Zelotril é o plus, né? Zelotril plus Como fazer isso? Você fez o desmame? Faça a dozinha Ah, RB, já recebi e estava com diarreia Faça três dias seguidas Que dá certinho Lembrando que é sempre bom consultar o seu médico veterinário Agradecendo a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui novamente E agradecendo a todos vocês que estão curtindo, comentando nossos vídeos Não está inscrito ainda no canal da RB Swim Se inscreva para mais dicas de manejo Olha só, meus amigos Que beleza, que qualidade Desse leitões de engorda, nossa amiga Denise Estão agradecendo a todos vocês Desejando tudo em todo o que vocês me desejaram Paz, saúde, felicidade Forte abraço Deus abençoe a todos É show!